Uma das áreas que mais me interessam em astrologia, é a astrologia médica. A astrologia médica, tradicionalmente, é feita de três formas. A primeira, que não era a mais importante, mas hoje é um pouco mais comum, é a análise no mapa natal. No mapa natal você olha como se fosse as fraquezas inerentes do indivíduo, você olha as coisas que ele tem mais propensão a ter, os problemas que ele tem mais propensão a sofrer. Com uma análise trabalhosa e detalhada das técnicas de previsão, progressão, direção, proficção, revoluções solares, revoluções online, dá para ter uma noção mais ou menos da evolução desses problemas médicos. E essa abordagem é muito mais interessante quando a gente está falando de previsão, de fazer as coisas antes que elas aconteçam. Por exemplo, com o mapa natal, a gente pode sugerir uma dieta para a pessoa ou uma mudança de atividade para a pessoa que evite que ela fique doente ou que minimize os problemas em épocas que a gente sabe que ela vai ficar pior. Por exemplo. Mas, existem duas outras abordagens mais pontuais em astrologia. Uma que hoje em dia não faz mais sentido, que a gente chama de decumbitura, que é a análise e tratamento da doença baseando-se no momento em que a pessoa fica doente de verdade, que ela cai de cama. Isso hoje dá muito trabalho. E só vale a pena se o seu astrólogo também for o médico que está tratando a pessoa. Porque você faz o mapa, que não é um mapa comum, ele tem várias diferenças, para o momento em que a pessoa caiu de cama, você determina os momentos de crise, os momentos de recuperação e os momentos em que vale a pena enfiar o tratamento, começar o tratamento, os tratamentos, aí você vai modificando a linha de tratamento conforme o desenvolvimento da doença. É uma coisa complicada, cara, que hoje em dia não faz muito sentido. Mas é possível. E a terceira forma, que é uma das formas que mais me interessa, é a astrologia horária médica. Você vai para o médico e pergunta, vai para o astrólogo e pergunta o que tem. Doutor, o que eu tenho? Ou se eu vou morrer dessa doença? Ou qual é o problema com o meu cachorro, com o meu irmão, com a minha mulher? Certo? E com o mapa da pergunta, a gente descobre, em linhas gerais, às vezes até com mais precisão do que se esperaria, o que a pessoa tem e qual é o tratamento. Certo? Nem sempre é tão fácil assim. Às vezes o exemplo que eu vou dar é o exemplo que as coisas não são tão fáceis assim. Mas, enfim. Ah, mas como é que a astrologia médica funciona? Ao contrário da medicina normal, a medicina, desculpa, a medicina moderna, a medicina tradicional não dá um nome para cada síndrome, para cada problema que a pessoa tiver. basicamente, essa figura de funga é elucidativa, basicamente você associa, anatomicamente, os planetas e os signos, as partes do corpo. E as casas também. Existe uma invenção moderna muito esquisita, que é o tal do alfabeto astrológico, que identifica cada casa com o signo, em ordem. Por exemplo, a casa 1 está relacionada a Ares, a 2, a Toro, a 3, a Gêmeos, a 4, a Câncer. É uma bobagem. Mas, no caso específico da astrologia médica, isso é mais ou menos verdade. Pelo fato de que o homem é um microcosmos, as casas são 12, os signos são 12. Então, eu divido o homem em 12, são mais ou menos as mesmas partes. Então, a casa 1 e Ares significam a cabeça, a casa 2 e Toro significam o pescoço, a casa 3 e Gêmeos significam os ombros e os braços e por aí em diante, até o final, que são a casa 2 e Peixes, que significam os pés. Essa divisão anatômica não é cirúrgica, não existe um ponto a 2 centímetros acima da escápula, acaba o pescoço e aí... não. Existe uma maleabilidade nisso, principalmente nos signos e casos do meio, tem muito órgão para significar ali, e na perna, porque se você levar isso ao pé da letra, você nunca vai ter doença em Peixes, por exemplo, que é só os pés, ou aquários, que é só a canela. Então, eu tenho umas diferençazinhas. Mas, enfim, está baseado nisso. E nos quatro humores. Lembra os quatro elementos, que eu falei dos quatro elementos? e que as pessoas tendem a se agrupar em um dos quatro temperamentos. Essa figura aqui, o Cristo escarnecido, que é o nome dela em português, se não me engano, é Cristo sendo zombado, escarnecido por quatro pessoas. Essas quatro pessoas já significam os defeitos dos quatro temperamentos. Esse aqui, ele tem uma flecha na cabeça, certo? Olha a posição dele, é o mais alto dos quatro. A arma dele está aqui, na cabeça. São os sanguíneos, que pensam antes de qualquer coisa. Esse aqui tem uma coleira. Ele é uma fera, pronta para atacar. Colérico, significado pelo fogo. Esse aqui... Ele está segurando o cajado. É o melancólico. Ele está menos grudado com o Nosso Senhor. Ele está associado à terra. E esse aqui, vindo do fundo das águas, se grudando do meio dos desejos, das paixões, até pegar em Nosso Senhor, é o fleumático associado à água. É claro que são os defeitos dos temperamentos, né? Mas essa caracterização não só é interessante neles, mas no rosto também, os traços. Essa coisa mais suave, mais mole do fleumático. Essa cara mais seca do melancólico. Todas as linhas do rosto convergindo para frente, como se estivesse sempre prestes a tacar no colérico. Os olhos do sanguíneo, isso tem a ver... Provavelmente, Bosch tinha acesso a algum catálogo médico, alguma coisa que mostrasse as patologias das pessoas. Mas é basicamente isso. Você se baseia em excessos humorais ou faltas de um dos elementos, em excesso ou falta de um dos elementos, em um dos doze signos, ou seja, nas diferentes partes do corpo. E os planetas dão informações adicionais, ou de órgãos, ou do tipo do problema. Saturno, por exemplo, está ligado ao sistema imunológico e à pele, e às partiduras do corpo, o dente, o osso. Júpiter está ligado ao sangue, essas coisas assim. Certo? Apesar de a gente ter uma capacidade menor de nomear problemas, o Dr. House teria um certo problema se ele fosse um astrólogo médico, ainda a nome de síndrome. Um astrólogo, com uma certa experiência e com um pouco de calma, ele consegue ser bastante preciso, não só na identificação do problema, como na causa profunda do problema, e, o mais importante, na decisão sobre o que fazer com esse problema, na decisão do tratamento. Enfim, já falamos dos tipos de astrologia, e agora vamos tratar essa questão, que é bem moderna, é bem nova, ela vem desde os Babilônias, provavelmente, se a astrologia funciona. Antes, um adendo, eu acho o estudo de astrologia importante, mesmo que a pessoa não acredite que ela funcione. porque você ter algum conhecimento do simbolismo astrológico, ajuda você não só a catalogar o próprio pensamento, é mais fácil organizar as coisas, como você entende melhor várias outras, várias obras de literatura, vários textos antigos. Entender o simbolismo astrológico é bom, é interessante para entender várias outras coisas. Mas é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Se a gente está falando de astrologia, se ela funciona ou não. A minha experiência é que funciona e muito bem. Eu não sou perfeito, eu já errei várias vezes, mas poucas vezes, quando eu errei, eu não consegui descobrir onde foi o meu erro. Algumas vezes, em mente, você pega uns mapas e você não sabe o que fazer com eles. Isso vai acontecer. Se algum de vocês quer virar astrólogo, vai acontecer com o mapa natal, com o mapa horário, com o mapa de evento esportivo. Você olha para ele e o resultado que você viu não é o resultado que você vê no mapa, você não consegue descobrir o porquê. Mas, em grande parte das vezes, eu consegue descobrir, sim, você esqueceu de ver a posição do planeta, você não se tocou que o planeta estava parado, ou você errou o ascendente, ou você esqueceu um aspecto qualquer, ou você ignorou as excepções, ou você não olhou uma estrela qualquer. Mas parece funcionar. Funcionar de forma precisa. Não há. As pessoas com o sol, em, sei lá, em toro, tendem a ser mais, de um jeito ou mais do outro, não. Funciona assim, você determina o temperamento da pessoa, as doenças, e a pessoa conta para você e bate com o que você determinou. Ou a pessoa faz uma pergunta, você diz, você responde, depois a pessoa vem e fala, nossa, foi isso mesmo. Mas isso é um relato pessoal. E ninguém é obrigado a acreditar. Existe um francês chamado Michel Goucaillon, que não confiava em astrólogo. mas ele mudou um pouco a ideia com relação à astrologia, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li sobre ele, mas ele também não acreditava em astrologia. Mas ele fez uma correlação, ele pegou dados de nascimento de pessoas, dividiu as pessoas em três grandes grupos de profissão, e testou estatisticamente se as profissões estariam mais ou menos relacionadas com a posição de Marte e de Júpiter e, não sei se do Sol ou de Saturno, não sei lá, e viu que havia uma correlação estatística que não era tinha, assim, que não era ao acaso. Ele refez esses estudos depois, várias vezes, e continuou dando. O trabalho dele é controverso, mas eu nunca li uma crítica que me fizesse desacreditar no trabalho dele. Eu confesso que eu não sou um grande estudioso da vida nem da obra do Guckelon, mas me parece que o trabalho dele estabelece uma relação razoável entre uns eventos no mapa natal de umas pessoas e os eventos são a vida dessas pessoas. Além desse, existia uma senhora chamada Lili Colisco, uma aluna do Rudolf Steiner, que fazia os experimentos com papel de filtro e sais. Ela misturava, por exemplo, um sal de prata e um sal de chumbo. e ela fotografava as reações entre eles, a forma que eles faziam no papel de filtro e descobriam que essas formas mudavam quando eles faziam o espectro. sempre que a Lua ou o Saturno faziam algum espectro, essa o desenho formado por esses sais mudava. Esses são dois testemunhos interessantes. Historicamente existem outros. Eu consigo pensar no Luca Gaurico, que previu a morte do rei Henrique na França. Henrique II, se não me engano. Ele usou direção e mais umas coisas no mapa natal e descobriu que ele ia morrer e disse mais ou menos como ele ia morrer. Avisou para o rei e o rei não tomou as devias de providência e morreu. William Lili, um dos maiores astrólogos horários que a gente cuja obra chegou até nós um grande astrólogo de forma geral tem algumas previsões notáveis. Uma delas é o incêndio de Londres. Ele previu de forma tão precisa que ele foi preso acusado de ter causado fogo. Além disso, as horárias dele tem algumas previsões interessantes. Ele descreve o roubo de uns peixes que ele tinha encomendado e pelo mapa ele descobre onde o ladrão estava, ele consegue um mandado de busca com o juiz. É, vou repetir, o astrólogo levou o mapa para o juiz e conseguiu um mandado de busca para você ver a moral que ele tinha naquela época. Na sociedade onde ele vivia, na qual ele vivia, perdão. E ele descobre os peixes. Estão lá. Na verdade, ele desconfiava pelo mapa porque ele não conseguia reaver todos, ele parte, já tinha sido feito, inclusive umas cebolas que tinham ido junto com os peixes, a mulher do cara que roubou não sabia o que era e fez sopa. E outro, outro astrólogo importante, vivo, eu já falei agora, algumas vezes, o John Froley, que determinou resultados de jogos de futebol. Ele tinha um programa um tempo na TV inglesa, ele acertou várias previsões e é famoso pela precisão dele em Astrologia Horária. Tem um episódio, não lembro que televisão que foi, que pediram para ele dar não só a previsão do jogo, mas o placar. Ele é contra-açólogo da placar de jogo, mas ele deu o mais provável, segundo o que ele viu. Eles puseram o papelzinho do jogo num cofre e foram filmar ele vendo o jogo com o pessoal do time que ele falou que... de um dos times, que eu acho que se não me engano o time que ele falou que ia ganhar. E lá o time estava perdendo de 1 a 0 e faltava acho que 5 a 10 minutos para acabar e filmam ele dizendo para os torcedores calma que vocês vão virar. E o time fez dois gols um pouquinho antes do final do jogo. Eu não lembro qual foi o programa de televisão desse porque eu não vi o programa eu li sobre isso. E abre lá o cofre e estava que o time ia ganhar de 2 a 1. Tem várias outras previsões. Tem os erros fantásticos dele e ele conta também de alguma coisa que ele errou ele foi prever o resultado de um concurso de música chamado Eurovision ou Eurosong sei lá não sei o nome do concurso. Ele previu que um determinado país ia chegar em primeiro de 24 colocados o país que ele previu chegou em vigéria no terceiro. A gente nem sempre acerta, né? No meu blog eu tenho algumas previsões também. Acertei algumas vezes, graças a Deus algumas lutas esportes em forma geral alguns jogos de futebol e errei algumas coisas também. Qual é o veredito final? A pessoa tem que experimentar. Você vai confiar na minha experiência na experiência do John Frohler nos escritos do Liri e dos outros astrólogos ou não eu não posso obrigar. O experimento da Liri Colist é um experimento importante você pode tentar refazer mas realmente não deve ter sido publicado em nenhum lugar acadêmico porque ela era metida com o ocultismo aluna do Rudolf Steiner provavelmente ela nem tentou fazer nada mais acadêmico e o do Michel Gugelman é controverso. mas de uma forma geral acho que é bastante seguro dizer para as pessoas que a astrologia funciona pelo menos na minha experiência eu vejo ela funcionando de forma tão regular tão previsível que eu acho que qualquer pessoa que estude um pouquinho que resolva mexer com isso um pouquinho sai com a mesma impressão eu não preciso tentar convencer muito agora mas aí estão a base para a pessoa procurar o interesse